E eles estão aqui com a gente. Oi, doutor André, tudo bom? Oi, David! Eu chamo de Tiquinho, mas é com muito amor. Trabalhamos juntos, nos conhecemos há quantos anos? Ah, Sarah, vamos revelar a idade? Tem quase uns 20 já, né? Será? Ah, tem, né? Sério? Uns 15, pelo menos. Não, eu acho que tem isso mesmo aí. Por aí, né? Pelo menos uns 15 tem, né, Sarah? David, acho que é muito importante a gente falar essa questão da adoção responsável, consciente, legal. Sim, com certeza. Nós fizemos um evento esses tempos aqui na frente, que você nos prestigiou. Foi um sucesso. O doutor estava aqui com a gente também. E isso é muito importante, não é verdade? Eu acho que muitas pessoas falam assim, Ah, eu quero tanto animalzinho, eu quero tanto cachorrinho, eu quero tanto gatinho. Tem tantos animais que precisam de um lar. Por que não ajudar? Agora, não é simplesmente ir lá, pegar o primeiro cachorro da rua, levar para casa e falar, não dei conta e tchau e solta. É verdade. Tem todo um processo. Exatamente. Como é que funciona? Exatamente, Sarah. Lembrando, como você já mencionou aqui já no início, Sarah, você quer ter um animalzinho ou você quer dar um animalzinho de presente para um membro da sua família, um filho, um parente, enfim. Você tem que ter aquela ciência, né, Sarah? É um animal, é uma vida, um animal desse aqui, como o seu Zé, ele vive aproximadamente entre seus 15, 16, até 17 anos, ou até mais um pouco, né, doutor? Doutor pode falar com propriedade sobre isso. Então, Sarah, é ter uma consciência que ele precisa ser castrado, vacinado, vermifugado, uma ração de boa qualidade, não é só encostar o animal ali e tratar de qualquer forma. Como eu falei, é uma vida, né? Ele sente frio, sente calor, sente medo. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa ter essa consciência antes de adotar ou presentear alguém com o animal, porque é uma vida, né, Sarah? Então, e nós, Sarah, principalmente que nós e protetores, eu que realizo esse trabalho voluntário, é muito importante a adoção responsável. Por quê, Sarah? Os pedidos são diversos todos os dias. E pra gente continuar esse trabalho voluntário, só doando esses animais responsavelmente, porque senão a gente não tem onde colocar. Minha maior dificuldade é essa. Pra onde levar, Sarah? Hoje mesmo já doei, acho que três ou quatro filhotes, graças a Deus, vamos levar após o programa. Mas é muito difícil, é muito difícil a pessoa adotar com responsabilidade, porque você já tira um animal de um sofrimento, você doa pra uma pessoa que às vezes não quer cuidar ou que não... Então, a gente precisa ter esse tato, né, essa entrevista, esse cuidado de não doar pra uma pessoa que realmente não vai cuidar. Ô, doutor, isso que o Tiquinho falou é muito importante, desculpa, que o David falou muito importante. Gente, é com amor, carinho, não consigo, não consigo. Ó, é muito mais fácil as pessoas, elas adotarem os bebezinhos, né, os pets pequenininhos. Ai, que bonitinho, nananã, tal. Daí tem outros que têm mais idade, que foram vítimas de maus tratos, que foram abandonados, e as pessoas às vezes não querem. Isso é muito comum. Na verdade, isso é muito, muito comum. Por quê? Porque as pessoas acabam se simpatizando com o filhotinho bonitinho, gostoso, baguncinha. Só que muitas vezes elas acabam esquecendo que esses pets, eles vão crescer também. Sim. E aí acaba acontecendo o abandono dentro de casa. Que você pegar o animal e ter ele dentro de casa, e deixar ele amarrado, você não levar ele pra passear, você não cuidar da saúde deles, também é um abandono. Sim. Que é tão grave quanto. Então realmente, né, essa responsabilidade em fazer uma adoção, ela é muito grande. Porque nós estamos falando de um animal que vive, né, quando é até 15, 18, 20 anos. Então é uma responsabilidade por toda a vida. E muitas vezes, no momento da empolgação, filhotinho bonitinho, só vem aquele momento. Só que a gente tem que imaginar toda a jornada do animalzinho. Ele precisa comer, veterinário, ele precisa passear, brincar. E cada fase da vida dele, ele tem os cuidados específicos. E geralmente, quando ele fica mais velhinho, Sara, é quando ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Sim. Ele vai depender mais de atenção. Muitas vezes, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser alimentados, higienizados, com muito mais frequência. Com certeza. E realmente, é nessa fase, né, até, pode complementar, que acontece o maior índice de abandono. Doutor, eu tenho, Sara, um cachorro, entre os que eu tenho em casa, o Thor, ele tem 13 pra 14 anos, ele toma 9 comprimidos por dia, porque ele é cardíaco. Então assim, é uma responsabilidade, é um compromisso diário, doutor. Todo dia de manhã e à noite, de manhã são 5, e à noite são mais 4, porque ele é cardíaco. Então assim, é um compromisso, porque às vezes ninguém quer ter esse compromisso, como o doutor falou aqui, de ter que higienizar, limpar, ter que ter esse cuidado. E é como você estava falando, o doutor falou também da questão de, sobre a corrente, deixar amarrado, né, Sara? A gente tem bastante políticas públicas voltadas a isso, num outro momento. Sei que o tempo é curto, a gente pode falar sobre isso, Sara. Sim, sim. A lei das correntes, que não permite mais que animais fiquem acorrentados na cidade de Londrina, que os maus tratos começam já nessa questão. Então, muitas vezes o animal fica no mesmo ambiente, uma corrente do tamanho dessa guia aqui, Sara, faz as necessidades dele no mesmo lugar. Sol, chuva, vira um ambiente insalubre, o animal fica estressado. Então, a importância de políticas públicas que nós estamos construindo agora aqui em Londrina. Te acompanhe, siga o seu Instagram, entro todos os dias, vejo todo o seu trabalho. Obrigado, Sara. Estou aqui torcendo por você. Obrigado. E eu acho muito importante essas denúncias de maus tratos, porque você também pode denunciar. E a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente de Londrina, atende várias denúncias diariamente. Você pode mandar a sua denúncia pelo WhatsApp 43 999 94 8677 ou também ligar para a SEMA. É o 3372 4765 ou o 3372 4762. De segunda a sexta, do meio-dia, às 6 horas da tarde, é denúncia de maus tratos através da Diretoria de Bem-Estar Animal. Acho que é muito importante a gente falar isso. É muito importante. Porque eu tenho visto, acompanhando isso, muito. Eu faço de forma voluntária, né, Sara? Sempre quando eu vou numa denúncia, ou seja, de animal em uma situação de maus tratos ou corrente, eu sempre friso que eu não sou um fiscal, eu tô ali de forma voluntária, porque as pessoas às vezes confundem minha atribuição de vereador como protetor. Então eu sempre deixo claro, de forma respeitosa, que a gente tá ali pra fazer uma orientação pra que aquilo está errado. Ou seja, você não quer soltar, tudo bem, mas você vai sofrer as consequências futuramente. De punição, de multa, de notificação. Tem multa? Tem. Hoje, a nossa lei da corrente, a multa vai, a lei que nós criamos aqui em Londrina, a multa vai de mil a cinco mil pra pessoa física e se for estabelecimento comercial vai até dez mil. Então, assim, tá avançando, Sara. Parece que a causa animal é tão sofrida, ela é tão desgastante e difícil, que ao mesmo tempo parece que não tem nada. E o que vale ressaltar, Sara, é a oportunidade, eu fiz questão de estar aqui hoje com o seu Zé, que ele é um cachorro idoso, é um cachorro que nós resgatamos e que ficou muito conhecido na rede social, até aqui pela Rick também, que é um animal que será adotado pelo Zezé de Camargo. Então, olha que exemplo, Sara, o Zezé de Camargo adotando um animal que já tá numa fase de... Mas ele vindo das suas redes sociais, como é que foi? Foi até um baque, sim, porque eu, você, você mais do que ninguém, Sara, pode falar sobre isso. Eu cresci escutando o Zezé, meus irmãos são da música sertaneja. Marcos e Dalton. Exatamente. Então, quando o Zezé começou a me seguir no Instagram e responder uma história dele, eu falei... Não acredito. Eu falei, não é possível que eu amo. Então, calma, vamos contar essa história? A gente tem toda a história do seu Zé, que tá aqui com a gente, que a gente vai acompanhar agora. Bora aí. O primeiro contato via Instagram causou desconfiança. Seria mesmo Zezé de Camargo? Fiquei espantado, né? Até mandei uma carinha de espantada, assim, Nossa, tô falando com o Zezé mesmo? Porque, assim, eu escuto o Zezé, tenho, né, desde a minha infância, né, cresci escutando a música dele. Ô, David, como é que eu me refiro ao cachorro lá? É... O último que você levou, ele tem um nome, não sei como é que vocês estão tratando ele lá, por nome, pra ter uma identidade, que eu vou mandar meu pessoal ligar pra ele lá agora. O cantor reagiu ao vídeo divulgado pelo vereador David Weasley, que trabalha há anos com a causa animal. O cachorro, que estava com a orelha cheia de bichos, foi abandonado numa chácara, na zona leste de Londrina. Resgatado, ele ganhou o nome de seu Zé, e tratamento especializado nesta clínica veterinária. Ele estava com bastante míase, né, com o ouvido bem infeccionado, então a gente já teve que entrar com medicamento, limpeza, remoção dessas míases, pra começar a estabilizar o animal, né, dar um conforto pra ele. Estava sofrendo bastante. Estava sofrendo muito. Tanto que nem deu pra salvar a orelhinha dele, né. A partir desse contato pelas redes sociais, Zezé de Camargo se propôs a pagar por todo o tratamento que o seu Zé vem recebendo aqui na clínica há cerca de um mês. E mais do que isso, o cantor decidiu adotar o cão que foi resgatado, seu quase xará, que já tá ficando famoso. Todo mundo foi atrás pra saber se era verdade, até que o David mandou áudio, mandou confirmando que era. Uma alegria, né, porque várias pessoas aparecem aqui só pra visitar o seu Zé por ser do Zezé. Ah, é? Isso, e ficou famoso. Famoso, famoso. O seu Zé ficou famoso. Nas redes sociais, o cantor já demonstra seu amor pelos animais. E na conversa com o vereador londrinense, Zezé de Camargo ressalta que já livrou vários bichinhos de maus tratos. Eu creio que ele sensibilizou com a história do seu Zé, porque ele tava muito, 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 muito debilitado, uma situação deplorável, e esse primeiro contato do Zezé foi realmente em, ó, eu vou assumir o tratamento do cachorro e também quero adotar. A idade estimada do seu Zé é de sete anos. O vira-lata, que ficou sem uma orelha depois de tudo que passou, teria poucas chances de ganhar um novo lar. A gente sabe que todo mundo, a maioria, 99%, que é um animalzinho bonitinho, que é um filhotinho. A história do seu Zé é um animal já idoso, um animal, né, indo pra fase de idoso, né, um animal debilitado e que ganha uma oportunidade dessa. Então isso é muito legal e até que sirva de exemplo, né. A viagem pra levar seu Zé até a fazenda do cantor em Anápolis, Goiás, deve acontecer nos próximos dias. Vida nova depois de tanto sofrimento. Ele é maravilhoso. O Zezé de Camargo também teve sorte de ter o seu Zé na vida dele, que o seu Zé é maravilhoso. Vamos ficar com saudade. Vamos ficar com muita saudade do seu Zé. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Ei, seu Zé, e seu Zé tá aqui com a gente. E daqui 15 dias, seu Zé, ó, vai cair na estrada. Vai viajar, David? Nós vamos pra Anápolis, na fazenda do Zé. Você vai pra lá? É, chama a fazenda é o amor, né, todo mundo já conhece o filme. E pra Sarah, é uma mistura de sentimentos, porque é difícil. A gente respeita o gosto musical, né. Mas eu, que eu falei no meu caso, é um sentimento muito. É um reconhecimento de um trabalho. Exatamente. É um... não deixa de ser um ídolo, né. Sim. De eu gostar muito da música dele, crescer ouvindo aquilo ali. A história do meu irmão, não tô dizendo que é igual, né, gente. Não vamos falar que é igual, mas é muito parecido com a história dele. Meu irmão fazia cabo de vassoura com panela, tocava bateria. Meu pai foi e deu instrumento pra ele, incentivou a ser músico. É mais ou menos parecido com as histórias e, assim, na minha opinião, Sarah, tenho certeza que é coisa de Deus, realmente, sabe. Com certeza. Até o nome dele. Nós demos o nome dele de seu Zé. Foi antes. Foi antes. Ah, não acredito. Foi. Por Deus do céu. Nós demos o nome dele de seu Zé pra ser velhinho. E aí o Zezé resolveu adotar. E olha, é uma coisa absurda. E eu fiquei muito feliz, muito contente. E é um reconhecimento de um trabalho árduo, né, Sarah? Só quem vive a causa animal de coração, que abdica da vida pra estar aqui com eles, aqui, vivendo isso aqui todo dia, que sabe, né, o quão difícil é, né, viver isso. E, gente, uma coisa legal a gente dizer, Carlos, vocês não saibam, né, você que acompanha já o David Weasley nas redes sociais, quando ele era nosso cinegrafista, trabalhou em várias emissoras de Londrina, ele já trabalhava com a causa animal. Ele não se tornou um vereador e depois foi fazer isso. Não, ele já fazia isso. Já era, era, sempre fez isso. Né, quantas vezes já não aconteceram dessas pessoas, o que que é essa agarração? É pro David, é pro Tiquinho. Tá todo mundo levando, todo mundo, todo mundo sabe, conhece. É, doutor André, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a adoção, então, inconsciente, responsável, cachorro precisa de amor, mas precisa de cuidados. Cuidados, muitas vezes, são caros, né, um custo pra uma cirurgia aí do seu Zé, foi o que? Mais de 10 mil reais? É, o tratamento dele. O tratamento todo? Ficou internado um mês? É, ele recebeu alta, na verdade, sexta-feira passada, agora. Gente, eu sei. Ele tá agora num hotelzinho pet aqui em Londrina, né, aguardando aqui. Duas semanas, nós estamos indo pra Anápolis aí, conhecer a... A gente tava brincando aqui nos bastidores da Rick aqui, que ele ganhou na Dog Sena. Ele ganhou na Dog Sena. Você fala pros seus irmãos que eu tô aguardando eles aqui. Eu vou falar. Fala que eu quero eles cantar aqui. Já dá um puxão de orelha nele aí, Sarau Vivo. Marcos Hidalto, por favor, quero vocês aqui cantando pra gente. Cadê que não vier ainda? É, vamos marcar. Fernanda, já manda a mensagem, vamos ver. Vamos marcar. Ó, tem uns videozinhos aí de mais animaizinhos. A gente sempre coloca vídeo de animal, né? Tem vídeo bonitinho, engraçadinho, mas tem vídeo também de cuidados. Vamos ver um pouquinho aí, ó. Qualquer coisa, denúncias de maus-tratos, o telefone da CMA tá no vídeo. Olha só. Fui fazer um serviço na rodovia. Olha essa história, achei tão lindo. Voltei aqui, essas duas princesas. Duas princesas. Ele colocou dentro da jaqueta, porque ele tava de moto. É, meus filhos de Deus abandonaram elas na rodovia. Minha filhotinha, você e mim. Tô levando, né? Mulher vai largar de mim? Vai. Ó, o filho fala, mulher vai largar de mim? Vai, mas eu não vou largar elas sozinhas na rodovia. Tá, tá, não. Olha lá, gente, que coisa linda. Mas é esse amor, esse tipo de amor que você tem, né, David? Olha, Sarah, é só, como eu falei, é só quem vive isso mesmo. Lá em casa eu tive que, né, separar lá o quintal, porque às vezes um não se dá bem com o outro. Então a gente vai se adaptando, vai dando um jeito, né? E é isso aí. A causa animal é dessa forma, né, doutor? Só quem realmente gosta, quem vive isso, quem tem atitudes como essa aí, ó, desse motoqueiro. Eu achei tão lindo isso. Pra que vale, é assim, Sarah, é muito gratificante, no caso até do seu Zé aqui, ó, você encontrar ele daquela forma, e não só pela adoção do Zé Zé, porque tem muito anônimo, muita gente que inclusive adota os nossos animais, que é muito bacana isso, inclusive, e você analisar, ter essa noção da transformação do animal. Ele tava numa situação de maus-traços, ele foi tratado e agora ele tem a chance de ter um novo lar. Isso pra gente tem dinheiro que paga, Sarah. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Obrigado, de coração. Puxa a orelha dos seus irmãos, fala que eu quero eles aqui. Vamos marcar semana que vem, vamos marcar semana que vem. Fala pra você, você vai mandar um beijo pra mim? Doutor André, obrigada, tá? É um prazer ter você aqui também com a gente, sempre. Obrigada, eu vou te quenho. Valeu, obrigado. Obrigada, doutor, valeu.